Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. O Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente elegeu durante uma reunião realizada na tarde da quarta-feira, 29 de novembro, o novo presidente do Compema juntamente com sua diretoria. Antônio Carlos Sperbi Paganelli, conselheiro representante da EMATER de TAPES, assumirá o lugar do então presidente Francisco Moreira. Durante a reunião também foram apresentados os nomes dos demais membros que farão parte da diretoria. Como vice-presidente assumirá a representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verdiana Rodel, e como secretário Francisco Moreira, representante da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Produção Primária.